Não tenha medo, pare de chorar, me dê a mão, venha cá, vou proteger-te de todo mal, Não há razão pra chorar, no seu olhar eu posso ver, a força pra lutar e pra vencer, o amor nos une para sempre, não há razão pra chorar. Hoje no meu coração, você vai sempre estar, o meu amor contigo vai seguir. No meu coração, aonde quer que eu vá, você vai sempre estar aqui. Por que não podem ver o nosso amor? Por que o medo? Por que a dor? Se as diferenças não nos separam, ninguém vai nos separar. E no meu coração, você vai sempre estar, o meu amor contigo vai seguir. Não deixe ninguém, tentar lhe mostrar, que o nosso amor não vai durar. Eles vão ver, eu sei. Pois quando o destino vem nos chamar, até separados, é preciso lutar. Eles vão ver, eles vão ver, eu sei. Nós vamos provar que no meu coração, eu sei você vai sempre estar. Eu juro que no meu coração, dentro do meu coração, aonde quer que eu vá, onde quer que eu vá, vai sempre estar. Nós vamos provar aqui, aqui, para sempre. Meu amor vai contigo, sempre contigo.